Algo em você E sem medo de me perder Eu pago o preço que o amor valer Pra enfeitar nosso ninho Vem que essa roda não tem que espirir Estou esperando você Já tive amor do bom, já tive amor do mal Passei por todos eles e nem sempre foi legal Já perdemos tanto tempo, não precisa ser assim Beijo em minha boca e vem comigo até o fim Na minha cama de rosas Estou esperando você Vem que eu me entrego sem receio E sem medo de me perder Eu pago o preço que o amor valer Pra enfeitar nosso ninho Vem que essa roda não tem espirir Estou esperando você Não consigo mais viver sem você Eu sinto que me apaixonei Escute agora o que eu vou dizer E eu amo você Na minha cama de rosas Estou esperando você Estou esperando você Vem que eu me entrego sem receio E sem medo de me perder Eu pago o preço que o amor valer Eu pago o preço que o amor valer Pra enfeitar nosso ninho Vem que essa roda não tem espiririr Estou esperando você Estou esperando você Estou esperando você Na minha cama de rosas Vem que eu me entrego sem receio E sem medo de me perder Eu pago o preço que o amor valer Pra enfeitar nosso ninho Vem que essa roda não tem espiririr Estou esperando você Na minha cama de rosas Vem que eu me entrego sem receio